Ele vem agora, já é uma amiga de muitos anos E me alegrou muito o convite, nós estávamos conversando na rede social É uma cantora que, além de cantora, é minha amiga, mas há muitos anos, muitos anos mesmo E uma cantora brilhante, está fazendo um sucesso absurdo em São Paulo Principalmente na área do sangue e do jazz E eu trouxe ela, eu falava, eu toco, eu vou lá toco cantar com a orquestra E o principal, gente, é da casa, ela só está morando fora, mas é de Caraguá Com vocês, esse amor de pessoa, Gisele Maria Olá, pessoal Olá, queridos Tudo bom estar aqui? Muito, muito, muito Estou muito feliz Já quero parabenizar o Dudu Quirino pelo trabalho que ele tem desenvolvido aqui Esse trabalho tão bonito com a Jazz Big Band É isso, o Morro Não Tem Vez Vinícius e Pão A Cidade de Vez A Cidade de Vez A Cidade de Vez A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada.